Que o vento leve a minha voz aonde não consigo alcançar, que ele faça poder perceber o som das minhas ilusões e que possa também descrever todas as minhas razões de gritar este grito tão surdo, tão surdo, cansado, cansado de tanto estar mudo e que agora se faz despertar rompendo o silêncio atroz. Que todos ouçam o que eu digo, falado pela voz do vento, que deve soprar a cada momento, dizendo que eu quero ficar contigo e tu não deves responder, pois se duvidas, como crer que a voz que o vento te leva é a mesma que enleva o bem que trago guardado, que apesar de a tanto trancado, robuste contido, onde ninguém vê, eu o guardei. só para você.